Vamos agora ao giro cultural com o Acontece Antares. Fala galera, sexta-feira de novo e eu sei que já tá todo mundo aí de olho no fim de semana. Por isso, o Acontece Antares de hoje traz as melhores dicas pra você aproveitar bem esses dias. Fica aqui! Amanhã acontece o show da cantora Ana Canans. Por volta das oito da noite, pelo encerramento da turma Ana Canta Belchior. No domingo, a cantora segue com a apresentação para Oeiras, no Cine Teatro de Oeiras. Já na segunda, o show acontece em Piripiri, no Teatro João Cláudio Moreno. E por fim, ela encerra a programação no Teatro Saraiva, em Parnaíba. E você pode adquirir os ingressos para cada um dos shows através do site simpla.com.br. E os concertos matinais do Palácio da Música voltaram com tudo. A abertura acontece nesse domingo, às 11 da manhã, com o músico baixista Paulo Dantas, tocando o melhor da música instrumental. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Lembrando que o Palácio da Música fica ali localizado na rua Santa Luzia, no centro da capital. E na quarta-feira acontece a peça O Que Te Escrevo É Puro Corpo Inteiro. O espetáculo narra a história de um professor, escritor e ator, que decide refletir sobre os seus ofícios, travando o embate entre o acúmulo de cultura e a solidão do homem incompreendido. A peça acontece às 7 horas da noite, no Teatro Torquato Neto, ali no Clube dos Diários. E para a galera da leitura, a dica de livro de hoje é Antes Que O Café Esfrie. A obra é um romance japonês que retrata um pequeno estabelecimento existente há mais de 100 anos. O lugar serve um café cuidadosamente preparado e carrega uma lenda urbana que atrai muitos visitantes. Viajar no tempo. Com isso, quatro personagens do livro decidem embarcar nessa aventura para tentar resolver os seus dramas do passado. Mas a viagem implica em algumas regras, entre elas que eles só podem reencontrar pessoas que também já estiveram no estabelecimento e que as ações que eles tomarem no passado não irão alterar seu futuro. O livro é uma ótima opção para quem gosta de ficção, aventura, romance e drama. E para quem não fica sem aquele filminho no fim de semana, a nossa dica de hoje é Histórias Cruzadas. A obra retrata a persistência da jovem Skitter, que para se tornar escritora nos Estados Unidos na década de 60, ela decide fazer o seu primeiro livro colhendo relatos de mulheres negras da cidade que deixam as suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, a qual a própria Skitter faz parte. Apesar das críticas da alta sociedade, a jovem segue com seu livro e o filme mostra a realidade de cada uma das suas entrevistadas. lembrando que a obra se passa ainda na época do Apartheid e é uma ótima opção para refletir aí sobre as mazelas sociais e também dar algumas risadas com as cenas cônicas. Então é isso, meu povo, um excelente fim de semana a todos e a gente se encontra na sexta-feira com o nosso Acontece Antares. Tchau, tchau!